Vamos bater um papo sobre rescisão de locação? Olá, amigalheiros! Essa é a coluna Papo Jurídico. Meu nome é Guilherme Galhardo e você pode me encontrar no meu Instagram, guilhermegalhardo__adv. Chegou até o STJ a seguinte pergunta. Eu, inquilino, posso comunicar que quero rescindir o meu contrato de aluguel por e-mail? Pois é, e a terceira turma definiu por unanimidade que o aviso sobre a intenção do inquilino de rescindir o contrato de locação pode ser enviado por e-mail, ou seja, não exige formalidades bastando que seja feito por escrito e que chegue ao locador ou alguém que receba em seu nome. Isso porque a lei de locações, no seu artigo 6º, determina que o aviso de denúncia em contrato de locação por prazo indeterminado deve ser feito por escrito com antecedência mínima de 30 dias, mas não especifica o meio pelo qual esse aviso deve ocorrer. A norma exige apenas o aviso por escrito, sendo suficiente que a intenção do locatário de denunciar o contrato de locação por tempo indeterminado chegue ao locador. Mas muita atenção. Não adianta depois só alegar a boa-fé do locatário ou tentativas frustradas de aviso ao locador. Isso, por si só, não supra a exigência legal para que a intenção de encerrar o contrato produza efeitos. É necessário garantir que a mensagem chegue ao locador. Por hoje eu fico por aqui. Tchau! A JBS assumiu um compromisso global, Net Zero 2040. Ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS exige desmatamento ilegal zero dos seus fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.